Como é que eles fazem essa nojeira, né, gente? Eu já fui no lugar de depilação que eu e o povo derreteram de novo o negócio. Como é que tem coragem de fazer isso? Imagina, a pessoa depilou lá embaixo, lá. É aquela coisa suja. Aí depois a pessoa vai e derrete, gente, os pelos dela. Aí depois vem e taca em mim a sujeira, o nojo. Tudo bem que tem cheirinho, esse negócio, mas não importa, gente. Olha o tanto de pelo. Vacuou esse pelo aí, minha filha. E vai fazer em outra pessoa, cara. Porque se for, eu não aceito, não. Não é possível que o cara fez isso, gente. Ele acabou com a raça do caminhão dele pra passar pelo buraco. Que provavelmente ele foi trabalhando no dia muito estressante que ele tava e falou Não tô nem aí. Quero acabar com a raça desse caminhão mesmo. Vem mais. Vem mais. Amém. Amém.